A direção administrativa é dele, José Carlos Guimarães, e a administração geral é do nosso prefeito Moésio Loyola de Melo. Vamos agora às nossas manchotes. Joesley Batista, em depoimento à Polícia Federal, diz que Temer indicou um amigo para acordo de 50 milhões. TUCANOS, pedem renúncia de Aécio ao comando do PSDB. Supremo Tribunal Federal julga se Fachin continua como relator e também validade da delação da JBS. Votação da Reforma Trabalhista no Senado, na CCJ, será no próximo dia 28. TUCANOS, pediu comissão de 20 milhões, diz Funaro em depoimento. Essas foram as nossas manchotes. O corretor Lúcio Bolônia Funaro disse em depoimento à Polícia Federal que o presidente da República, Michel Temer, fez uma orientação pedido para que uma comissão de 20 milhões, proveniente de duas operações do fundo de investimento do FGTS fosse encaminhada para sua campanha presidencial de 2014 e também para a de Gabriel Chalita, a Prefeitura de São Paulo, em 2012. As operações no FGTS eram relacionadas às empresas LLX, BR e Vias e são investigadas na operação Cepsis, na qual Funaro foi preso em julho de 2016. O depoimento de Funaro, prestado no dia 14 deste mês, foi anexado ao relatório parcial do inquérito que investiga Temer por suposta prática de corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa enviada ontem pela PF ao Supremo Tribunal Federal. O corretor afirmou que ouviu do deputado Cassado Eduardo Cunha, do PMDB, do Rio de Janeiro, que havia conhecimento do presidente Michel Temer a respeito da propina sobre o contrato das plataformas entre a Petrobras Internacional e o Grupo Odebrecht. Em seu relato, o corretor citou ainda repasses para dois aliados de Temer, o ministro Moreira Franco, secretaria-geral da presidência e o ex-ministro Geddel Vieira Lima. De acordo com o Funaro, o Geddel teria recebido cerca de 20 milhões por operações na Caixa. O PMDBista foi vice-presidente da pessoa jurídica. Já Moreira Franco teria recebido comissões pela sua atuação frente à vice-presidência de fundos de governos e loterias em 2009. O declarante pagou comissão desta operação a Eduardo Cunha e a Moreira Franco. Os pagamentos foram feitos em espécie, não se recordando dos valores neste momento, disse o corretor, a Polícia Federal. Cada vez mais se complica o presidente da República, Michel Temer. Todo mundo agora dizendo que ele recebeu propina, que ele pediu propina para partidos e para aliados políticos. Vamos agora com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Mello. Boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Um forte abraço ao comandante da emissora, Moésio Loyola de Mello. Estou ligado com você na maldiência do rádio e na máquina de som Casa Albano Brasil. Quero agradecer aí o registro do companheiro César Luiz aí do Forrozão da Assunção. Obrigado, César. Um abraço para você ligado com a gente no Bragão João Paulo Monteiro. João Paulo, hoje é quarta-feira e a Assembleia Legislativa suspendeu a sessão ordinária neste dia 21 de junho, em virtude da morte do ex-deputado Haroldo Mota, que ocorreu ontem, terça-feira, dia 20. O levantamento foi proposto pelo deputado Odilon Guiá, ligado ao Partido da Mulher Brasileira. O deputado Julinho, do PDT, que estava presidindo os trabalhos, ele pediu um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Natural do município de Itauá, Haroldo Mota tinha 84 anos, era advogado e um dos nomes mais respeitados na área do direito eleitoral. Ela foi deputada estadual por duas legislaturas e também atuou na literatura, publicando aí obras como Abuso de Poder Econômico no Direito Eleitoral e a História Política de Itauá. Portanto, os nossos pêsames à família de Haroldo Mota. Ela está também o passamento da senhora Vanda Palhano, diretora e fundadora do jornal O Estado, que aos 84 anos deixou o jornalismo de luto. Portanto, feito aqui, com a sua permissão, João Paulo, esses registros de partidas de Haroldo Mota, Ivanda Palhano. Mas, como eu disse a vocês, os trabalhos da Assembleia Legislativa ficam para amanhã, quinta-feira, com votação de mensagens do Executivo e também dos deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a obra da transposição do Rio São Francisco está dando o que falar. No trecho que compreende os municípios de Jatim, aqui no Ceará e em Salgueira, em Pernambuco. Ô Jonas, tem muito oportunista aí aparecendo, querendo dizer que lutou pela transposição do Rio São Francisco, mas é tudo conversa furada, é tudo papo furado, é só balela, é só papo. Estavam lá vários deputados federais que nunca fizeram nada pela transposição do Rio São Francisco, agora querendo aparecer, querendo posar de mocinho, querendo dizer que trabalhou pela transposição do São Francisco. Agora eu queria dizer para esses deputados federais que eles criem vergonha na cara e vão trabalhar realmente de fato e de direito, que eles têm que trabalhar pelo povo brasileiro e não votar a favor de reforma trabalhista, e não votar a favor de reforma da Previdência, porque vai tirar o sangue do trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro, mas nunca vai se aposentar, eles vão tirar o direito adquirido dos trabalhadores ao longo de muitos e muitos anos, e eles só vão cada vez mais piorar a situação dos brasileiros. Aí ficam aparecendo em foto, querem dizer que são bons, que estão trabalhando, enquanto na realidade eles não estão fazendo de nada. Eles têm que criar vergonha na cara e ir trabalhar e votar as coisas a favor do povo, e não contra o povo. É verdade, é como dizia o companheiro de imprensa Carlos Federico Gomes, hoje no seu programa na rádio Cidade M8000, que agora tem o chapulim colorado, querendo ser o pai da criança. Todo mundo quer tirar foto, dizendo que trabalhou, isso não é mais do que a obrigação deles, porque eles são representantes, votados pelo povo e ocupam função pública, recebendo dinheiro que nós pagamos imposto. Portanto, ninguém é pai da criança. O importante é que essa água venha, ou mais cedo ou mais tarde seja concluída. Essa água já era para estar aqui no Ceará há muito tempo, essa água já está no Pernambuco, já está na Paraíba e não está ainda no Ceará. Para você ver o quanto os políticos cearenses são atrasados, para você ver o tanto que os políticos cearenses não se preocupam com o povo, porque a água do São Francisco já chegou em Pernambuco, a água do São Francisco já chegou na Paraíba, mas não chegou no Ceará. E isso é incompetência dos políticos brasileiros, porque há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, que se luta pela transposição do São Francisco e essas águas não chegaram aqui no Ceará ainda. Mas é verdade, João Bob, mas sem vaidade nenhuma, o governador Camilo Santana, ele usou a rede social Facebook e agradeceu a ligação que recebeu da presidente do STF, Carmem Lúcia, confirmando essa liberação para a continuação das obras da transposição e conclusão aqui no Estado do Ceará. Vamos ouvir o que disse Camilo Santana ao programa João Paulo Botez. A gente viu um telefone informando a decisão que derrubou a liminar, que suspendiu o início das obras da transposição de São Francisco, exatamente no trecho entre Salgueira, do Pernambuco, e o Ceará, na Injati, notícia da integração. Vai de imediato, é só visitar a empresa para iniciar o mais rápido possível essa obra importante. Lembrar que semana passada estive lá com a presidenta, Carmem Lúcia, juntamente com mais três governadores do Nordeste brasileiro, o governador da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e o vice-governador do Pernambuco. Com a presença do presidente do Senado, com a presença do ministro, da Barbalha, que eu quero agradecer toda a parceria do ministro da integração. E a ministra da AGU, que entrou com a ação tão importante, que se Deus quiser, se inicia a obra já paralisada há quase um ano. E isso vai dar uma segurança em relação ao abastecimento de água do estado do Ceará. E a transposição, mostrei alguns dias atrás, a pedida que eu fiz lá no Cinturão das Águas, vai receber a água da transposição e vai transportar essa água para o Castanhão e, consequentemente, do Castanhão para Fortaleza e região metropolitana. O importante é que essa água chegue realmente para suprir a necessidade da população do estado do Ceará, que passa sede. É vergonhoso você ver um jumento carregando canecos, como disse o Carlos Federico Gomes, a pessoa acorda sede, cinco horas da manhã, vai buscar água barrenta para tomar. Isso é uma vergonha para esse representante do povo lá em Brasília, mas agora pode ser que dê certo essa água chegando aqui para matar a sede do nordestino do Cearense como um todo. Mas vamos rapidamente a Brasília, porque tem informação. O Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco sobre a validade de acordos de delação da JBS, mas quem tem as informações é o companheiro José Carlos Andrade. O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje sobre a validade dos acordos de delação da JBS firmados com o Ministério Público. Os ministros vão discutir os limites da atuação dos juízes que são responsáveis pela homologação das delações premiadas. Neste caso, eles vão julgar se a homologação era da competência do ministro Edson Fachin, que teve origem nas delações da empresa. Os magistrados vão discutir também questão de ordem apresentada por Fachin, que questiona as atribuições de um relator. Os questionamentos sobre a legalidade dos acordos da JBS foram levantados pela defesa do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, publicitados nos depoimentos dos executivos da empresa. Ele questiona o fato de Fachin ter sido designado como o responsável pela homologação das delações, já que o ministro é também o relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo. A alegação é que a relatoria deveria ter sido distribuída por sorteio. É verdade. Mas enquanto isso, João Paulo, a Advocacia Geral da União, ela pediu oficialmente, agora há pouco, na tarde desta quinta-feira, dia 21, que o Tribunal de Contas da União, o TCU, faça o bloqueio imediato dos bens do grupo JBS e de seus responsáveis. De acordo com a Agência, com a Advocacia Geral da União, o objetivo é garantir o ressarcimento dos prejuízos de R$ 850 milhões causados aos cofres do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, por meio dos empresários, dos empréstimos camaradas, aos irmãos Batista. Portanto, o governo Lula e Dilma, que causaram um estrago no Brasil. Portanto, essa é a nossa passagem abraçando aqui o companheiro César Luiz, o Antônio Pequeno aí no Pirambu, Carlos Federico Gomes, ligado com você, grande Tim Gomes, presidente do PHS, e também o nosso amigo Moraes Filho, na Marapoga, o Antônio Grande, deputado estadual, e o Goni Arruda, ligados com você. Você segue ligado na função com o João Paulo Monteiro, na Maldins, do Rádio. Valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Velo, e nós vamos agora ao nosso companheiro.